A correção fraterna é dolorosa porque é feita com amor, verdade e humildade desse Papa Francisco na humilha da manhã. A correção fraterna é um ato para curar o corpo da igreja, tem um buraco ali no tecido da igreja que temos de consertar e como as mães e avós quando remendam o fazem com tanta delicadeza, assim se deve fazer a correção fraterna. Se você não é capaz de fazê-la com amor e caridade, na verdade e com humildade, você irá fazer uma ofensa, uma destruição no coração daquela pessoa. Será uma fofoca a mais que fere e você se tornará um cego hipócrita, como o de Jesus. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. Hipócrita, reconheça que você é mais pecador do que o outro, mas você como irmão deve ajudar a corrigir o outro. O sinal que talvez nos possa ajudar é o fato de sentir um certo prazer quando faz aquilo. Estão atentos. Aquilo não é do Senhor, é errado. O Senhor sempre acruz a dificuldade de fazer uma coisa boa. O Senhor é sempre amor que nos leva à mansidão. Não julgue. Nós, cristãos, temos a tentação de nos fazermos como doutores. colocar-se fora do jogo do pecado e da graça, como se nós fôssemos anjos. Não. É o que Paulo diz. Não aconteça que depois de pregar a outros eu mesmo seja desqualificado. E um cristão que na comunidade não faz as coisas, também é correção fraterna. Na caridade, na verdade e com humildade é um desqualificado. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Tornar-se um cristão maduro. Que o Senhor nos ajude nesse serviço fraterno. Tão bonito. E também doloroso. Para ajudar os nossos irmãos e irmãs. a serem melhores. E nos ajude a fazê-lo sempre. Com caridade. Na verdade. E com humildade. 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 A garota. E com humildade. Emagina. Tchau, tchau.